Música 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 Enquanto eu estou paradinha aqui Para Façar uns vídeos para vocês, para subir para o canal Vou aproveitar para passar um Chala Um brilho fácil Nossa que vento que está Música 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 porque essa orca do pretinho tá molhada, eu tenho que esperar secar ela eu ainda vou pegar as manhas com esses meninos, não é possível certo seria ter lavado o pneu, fica bonito gente, é só pra quem curta e quem gosta mesmo deixa eu ver, acho que tem muita gente que não gosta mas é o curso acho que ele é top, viu? é o capricho, não adianta, né? dá outra cara, não dá? olha que lindo que fica opa, gente, dá só uma olhada, olha aonde que eu parei que coisa mais linda que fofo isso aqui, gente, é um pé de mandacaru, uma coisa assim que eles falaram pra mim é um cacto mas falaram que é uma mandacaru, uma coisa assim é muito bonito olha o tamanho dos espinhos que tem ele é gigante esse aqui esse aqui não tem problema de... de passar no lado da roda não mancha aqui, gente, é um pé de mandacuim isso aqui é um pé de manda Ah, são outros pimentos passando. Agora eu vou para o outro lado. E quem gosta é nós. Nossa, está esfavelando tudo em esponja. Ok. Fechado não vai. Tem que passar mais vezes, aí a borracha acostuma, né? Ela não suga tanto, olha, fica bonito. Topzera. Quanto mais passa, mais bonito fica. Qualificadão, hein? Deixa o jeito. É a noite. Olha lá. Olha a minha mão, o jeito que ficou. Nossa, vai uma borracha atrás da outra, aqui uma esponjinha atrás da outra. Olha. Consome uma esponja. Deixa eu ver se tem água aqui, né? Ok. Está entrando ar. Olha aí, ó. Tem que abrir, ó. Tem que abrir lá por cima, gente. Lá por trás. Não vai sair esse trem. Olha que lugarzinho top. Muito bom. Olha que bacana. Show, né? Guardar assim mesmo? Depois a gente vai parar para abastecer. Aí eu... Termino de lavar a esponjinha? Deixa eu soltar. Ai, já deixei aqui, ó. Esqueci. Terminado. Ajeitar. Já ia esquecendo, ó. Já ia deixando aqui o meu pretinho. O que você quer abrir? O que você quer abrir? Agora deu certo. Agora ficou chique. Eu vou te guardar de dentro. Olha só a caca. Vídeozinho postado. Agora vamos lá pedalar a bicicletinha de novo. Já saímos lá do posto. Agora já estamos aqui, olha, passando Juazeiro na Bahia. Acabamos de passar aquela ponte linda, maravilhosa. Achei muito bonita, sabe? Pena que eu não consegui gravar e mostrar aí para vocês. Olha, até eu conseguir ligar a câmera, essa frontal, já acabou. Porque ela é curtinha. Ela é bem curtinha. E a gente tem que ir devagarinho, tem que estar cuidando do trânsito, né? Mas... Lugar top, viu? Muito bonito. É um lugar que eu moraria com certeza, viu? Muito gostoso. Muito gostoso. Além do clima, né? Super agradável. Agradável é pouco. Para quem gosta do calor, é agradabilíssimo. Muito bom. Eu gosto daqui, viu? Lugar bom demais da conta. Agora... Ah, deixa eu contar para vocês. De tanto que eu fossei ali, eu não sei o que aconteceu, gente. E liguei e tirei cabo. É... Aí eu entrei em contato. Consegui falar com o pessoal ali, sabe? Do mundo do GPS. Foram bem prontos. E eles falaram que era para fazer um videozinho para mostrar, né? O que estava acontecendo ali com o nosso GPS. Vocês acreditam, gente? Que o bendito funcionou? É... Igual quando a gente está doente, que você vai para o médico e você melhora, sabe? Um incrível negócio. Aconteceu isso aí. Olha, mas que bom. Fiquei super feliz. Agora... Está funcionando. Coisa boa. Se não, eu já ia... Pedir para eles consertarem, né? Estou passando por nós. Para eles consertarem, porque não dá para ficar sem, não. A gente que roda desse mundão afora aí, ó. Passei já... Quantas vezes? Duas ou três vezes, né? Que eu passei por aqui. Ainda não consegui gravar, gente. Vocês acreditam? Não, né? Vem. É muita rota na memória. Ah, e aqui, ó. Lembro também desse lugar que eu achei super estreitinho. Árvore baixa, ó. Não sei se não vai pegar no coco aqui do príncipe. Como é que faz com o cegonha? Arranca, né? Arranca, não risca. Esse pé de breque. Que susto. Chega no parafuso. Então, gente. Daqui a pouco aí, vamos ver. Vamos estar mais nas proximidades aí, né? Do Kamaçari. Tem horas que ele demora um pouquinho para fazer a leitura, eu acho, sabe? Pelo menos não mostra no painel a marcha. Não sei se é assim mesmo. Mas então é isso aí, ó, gente. Passando aqui por dentro da cidade. Juazeiro. 28 graus. Tá bem gostosinho. No ar condicionado, né? Tá gostoso aqui. Porque eu fui lá fora aquela hora ali e eu já entrei suando tudo. Então, vamos que vamos. Daqui a pouquinho, então, já vamos estar chegando ali no... Quer dizer, eu não sei se eu consigo chegar hoje. Vê se dá certo. Vê se dá certo. O horário. Meu pai do céu. Vou levar. Deu. Salvador. Salvador. O recente de trabalho tá errado aqui, ó. Ele é meio que um... Um labirinto isso aqui, né? Entra para um lado, vai para o outro. É bem estreitinho tudo. Bem estreito mesmo. Ai, que lindo o cachorrinho. Muito fofo. Então, é isso aí, gente. Amanhã tem mais o repórter para vocês, né? É... Provavelmente a gente já vai estar lá em Cavaçari. Ou, se não conseguir chegar, tá perto. Muito bem. Vou reportando tudinho para vocês, tá bom? Então, muito obrigada aí pela companhia. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, hein? Não percam a nossa novelinha da vida real aí, tá bom? Um bom descanso aí para vocês. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.